A velocidade V1, eu vou chamar de K1, constante cinética, que multiplica a concentração molar dos reagentes da reação direta, gente. A e B elevados, para quem não lembra, aos seus expoentes, gente. Aqui eu tenho coeficiente 1 e aqui eu também tenho 1. Então, aqui no A eu vou colocar o expoente 1 e aqui no B eu vou colocar o expoente 1. Coeficiente igual expoente, reação elementar, tá bem, gente? Já, se aqui tivesse um 2, olha só, no B, se aqui fosse um 2, eu botaria um 2 aqui, tá ligado? Então, mas aqui é um 1, então não vamos confundir o aluno, meu querido aluno. Gente, agora nós também teremos V2. E quem será V2, Mazei? V2, gente, nós vamos ter que imaginar a reação acontecendo ao contrário. Então, quem passa a ser reagente são C e D. V2 vai ser igual a K2, que multiplica a concentração mal litro do C elevado a 1, que não precisa nem colocar, e a do D elevado a 1, lembrando que 1, gente, não precisa colocar, estou colocando só para ficar didático. A partir daqui, eu posso demonstrar para você a fórmula principal que nós vamos utilizar e que vai nortear todo o nosso estudo do equilíbrio químico, gente, que é a fórmula das constantes de equilíbrio, das constantes de equilíbrio. E, para bem, eu não tenho essas expressões para velocidade direta e inversa. O equilíbrio é atingido quando, Mazei? Lembra daquela panela de pressão? Quando V1 se iguala a V2. Então, gente, vamos fazer V1 ser igual a V2 matematicamente. V1 é quem, Mazei? V1 vai ser K1, que multiplica a concentração de A elevado a 1, vezes a concentração de B elevado a 1. Igual, gente, quem é V2, Mazei? V2 aqui, gente, K2, que multiplica a concentração molar do C elevado a 1, vezes a concentração do D também elevado a 1. O que eu vou fazer como artifício matemático, gente? Vou colocar tudo que tem K para o mesmo lado. Então, vou colocar assim, K1, K2 para cá, tá ligado? Para baixo do K1. Então, A e B vão lá para baixo do C e D. Vai ficar assim, C vezes D, tá vendo? Concentração mol litro de C, sobre a concentração mol litro de A e B. Olha só que legal isso aqui, que eu trago para você e quero que você preste muita atenção. Vou mudar de cor para te apresentar uma coisa interessante. Olha só, repara, gente, o que é uma constante sobre outra constante, tá vendo? K1 sobre K2. Uma constante sobre outra constante, gente, é uma terceira constante, K3. Essa constante K3, gente, eu vou chamá-la de constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, tá? Que hoje é até cafona de escrever assim, mas é a Kayek. Repara só, vou botar de outra cor para ficar didático. De novo, na reação direta, gente, eu te falei que a gente ia interpretar no começo como se fosse direta, tá? O A e o B são os reagentes. E o C e o D são os produtos. Então, repara, aqui você tem C e D, que são o quê da reação, gente? São os produtos. E, repara bem, o A e o B, gente, são os reagentes. Conclusão. Olha que coisa demonstrada bacana para você, gente, que eu vou fazer agora aqui no giz na cor preta. Olha bem, isso é muito legal. A constante de equilíbrio, gente, que eu vou chamar aqui de Kayek, ela vai ser sempre assim, ó, produtos sobre reagentes, tá? Para facilitar a nossa vida, eu vou chamar, então, assim, gente, ó, esse membro aqui, o da esquerda, eu vou chamar de primeiro membro reacional, tudo bem? E o da direita, eu vou chamar de segundo membro. Deixa eu explicar por quê. Porque você é um cara que merece isso, até pela tua atenção às minhas aulas. Se eu chamar só de reagente, olha bem, se eu falasse, ah, o reagente, você vai me perguntar, reagente em que sentido, uma vez que a reação é reversível? Então, para nós unificarmos a nossa fala, a nossa linguagem, eu vou chamar a esquerda de primeiro membro. Então, a gente pode dizer o seguinte, gente, ó, Kayek, para nós, constante de equilíbrio, vai ser segundo membro, tá, ó, que é a direita sobre primeiro membro. Foi ou não? Sempre que eu falar em Kayek, gente, ó, olha para mim na tela agora, ó, sempre que eu falar em Kayek, vai ser o quê? Vai ser segundo membro sobre primeiro membro, tá bom? Vai ser direita sobre esquerda, beleza? Bem, e aí, gente, essa Kayek, ela pode ter dois nomes para a gente. Só para ficar de idade, olha só, a Kayek, gente, a constante de equilíbrio, ela pode ser chamada de Kc. Kc, gente, deixa eu traduzir isso para você? Kc, olha aqui, ó, com o mouse amarelinho, ó, Kc. Kc, gente, é a constante de equilíbrio em função das concentrações molares, tá bom? Bota esse aqui colorido. A Kc, gente, é a constante de equilíbrio em função das concentrações molares. E a Kp, pessoal, ela vai ser a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. A única diferença em termos de exercício, entenda isso, é que a coisa fica bem, assim, localizada na tua mente. Na Kc, serão exercícios que eu vou te dar a concentração mola ao litro, que a gente já até trabalhou, né? Subiu a concentração mola ao litro e peço a Kc. E na Kp, eu vou te dar a pressão parcial e te peço a Kp. Constante de equilíbrio, só para a gente treinar, tá, gente, ó. Digamos que eu tenha essa reação aqui de decomposição do anelido sulfúrico, ó. 2, SO3, gasoso. Produzindo, indo e voltando, sentido direto, sentido inverso. 2, SO2, gente, gasoso. Aqui é um parênteses com o feio, tá, gente, ó. Mais oxigênio gasoso, né? Repara, a constante de equilíbrio Kc desse cara, gente, ela vai ser assim, ó. Kc vai ser a concentração mola ao litro, se liga, ó, segundo membro sobre o primeiro membro, tudo bem? Então, ela vai ser assim, ó, vai ser a concentração mola ao litro do SO2. Só, gente, que vão lembrar da lei da ação das massas. Esse 2 aqui vem aqui para cima, ó. Que multiplica a concentração mola ao litro do O2, elevado a quanto, Masey? A 1. Sobre quanto, Masey? Sobre segundo membro, sobre... Olha só, deixa eu voltar para ficar didático, gente, ó. Segundo membro sobre o primeiro membro, tá vendo, ó? Direita sobre esquerda, ó. Direita sobre esquerda. Então, repara bem, ó. Segundo membro, olha bem, vai ser SO2 elevado ao quadrado, O2. E o primeiro membro, gente, vai ser SO3, vulgo anidrido sulfúrico, elevado ao quadrado. Tá ligado? Agora, gente, só que nesse exercício aqui, eu te daria, sei lá, faz de conta que a concentração mola ao litro do SO3 é 2 mola ao litro. Desse do SO2, 2 mola ao litro, eu dava no exercício, tá, gente? E a do O2, sei lá, 1 mola ao litro. Qual o valor da Kp? Você ia colocar esses valores aqui de concentração mola ao litro. Só para treinar, tá, gente? Daqui a pouco eu tenho exercício para treinar. A Kc seria, olha que barato, esse O2, quanto é a concentração no equilíbrio, gente? Aqui, repara bem, ó. A concentração, a constante de equilíbrio Kc vai ser, ó, concentração do SO2. Mas aí, falou que era quanto? 2 mola ao litro. Então, ó, 2 ao quadrado. Vezes, mas aí, a concentração do O2, que eu falei que era quanto? 1. Mas aí, como assim, tu falou? Vai ser um exercício que eu te daria esse valor, entendeu? Num, né, arbitrário aqui nesse momento, poderia ser outro no outro exercício. Do SO3, gente, eu dei nesse exercício de treinamento, 2 ao quadrado. Olha só. Conclusão, ó. Você ia fazer o quê? Tchum. Tchum. E a Kc seria igual a 1. Deu pra você entender? Não vou discutir a unidade ainda, senão eu te confundo. Já, quando eu falo em Kp, gente, a mesma coisa. Só que para Kp, é a constante de equilíbrio em função das pressões. Eu te daria aqui as pressões em ATM. Sei lá, vou te dar uma reação assim, sei lá. Pcl3, olha bem, gasoso, mais Cl2, gasoso, produzindo Pcl5, pentacloreto fosfórico. Gente, esse cara aqui é interessante quando eu falar em geometria molecular, que essa geometria aqui é uma bipirâmide trigonal, e isso tem caído no vestibular, está começando a cair. E como está começando a cair, é importante a gente falar. Gente, como é que vai ser a Kp? Aqui em Kp, repara, aqui, gente, na Kc, a gente usa colchete, está vendo? Olha, colchete, concentrações, aí eu queria ter um mazetinho. Concentrações com C, a gente usa colchete com C. Concentração com C, a gente usa colchete com C. Já na Kp, gente, pressões com P, olha bem, a gente vai usar parênteses, tá? Então, tem autor que coloca parênteses e tem autor que coloca um P. Exemplo, seria assim a expressão da Kp para essa reação que você vê aqui embaixo. E eu espero que eu esteja te conseguindo te levar comigo nessa aula, gente, que é muito importante para nós. É uma aula que eu não quero correr com conteúdo, não quero que a gente treine. Então, aqui, a Kp vai ser assim, gente, ó. Pressão parcial P do segundo membro do PCL5. Está vendo, ó? E sobre quem, mazei? Sobre a pressão parcial do PCL3 vezes a pressão parcial do PCL2. Eu sei se eu vou fazer pressão parcial, mas é a mesma coisa. É, mas em termos de representação, a gente faz um pouquinho diferente. Quando o exercício está voltado para concentração molar, C, colchete. Quando está voltado para P, pressão parcial, parênteses. E tem autor que bota só o P, tá, gente? Então, aqui, se eu atribuísse valores de pressões parciais, vamos dar exemplo, gente, ó. Digamos que a pressão parcial aqui fosse assim, ó. Que a pressão, vou botar conta fácil, porque eu não sou bobo de me enrolar na minha conta, na minha aula, né? A pressão parcial desse cara aqui é 2 ATM. No equilíbrio químico, tá, gente? A pressão desse aqui é de 2 ATM. E a pressão desse aqui é de 2 ATM. Estou colocando valores fáceis, né? E aí, gente, você vai falar assim, ah, na prova não vai colocar valor fácil. Na prova eu coloco a questão de vestibular, né? E aí você tem que se virar. Dá teu jeito. Então, você está aqui para estudar. Então, P, série 5, gente. Quanto é a pressão parcial? 2. Lembre-se, se aqui tivesse um 2 na frente, gente, ó. Deixa eu botar, se tivesse um 2 aqui, aqui também teria um 2, tá ligado? Só que não tem esse 2. Então, vamos apagar. E a minha borracha é funcionando maravilhosamente. Sobre quanto, gente? Sobre 2, que é a pressão parcial que eu forneci nesse exercício inventado, vezes 2. Que vai dar quanto, gente? Ó, ticum, ticum. 1,5. E aqui, essa Kp vai dar 0,5 ATM. Deu para você entender? É muito tranquilo, gente. Mas algumas ressalvas temos que fazer. E é muito importante você colecionar isso. Isso eu estou falando aqui, Virto. Quando nós voltarmos, se Deus quiser, em breve, eu vou falar muito presencialmente, porque é com isso que o vestibular vai tentar te pegar e eu não vou deixar. Gente, olha só. Você tem que tomar alguns cuidados. Observação número 1. Em equilíbrios homogêneos. Gente, mas, ei, o que é um equilíbrio homogêneo? Equilíbrio homogêneo, gente, é quando todas as espécies se encontram no mesmo estado físico. Exemplo, sei lá, vamos pegar uma reação do... Formação do CO2, gente. 2 CO gasoso mais gás oxigênio gasoso produzindo 2 de CO2 gasoso. Esse equilíbrio é do tipo homogêneo. Se o equilíbrio é homogêneo, gente, olha só. No cálculo de Kc, você vai utilizar todas as substâncias, se todas estiverem no mesmo estado. Se todas estiverem no mesmo estado, líquido. Usa tudo. Se todas fossem sólidas, que não tem boa reatividade. É homogêneo. No equilíbrio homogêneo, você usa tudo. Então, a Kc aqui, gente, seria assim, ó. Kc. A expressão seria a concentração mal litro, lembra? Kc, colchete, ó. Do CO2. Faz comigo, tem na tua cabeça aí. Elevado ao quadrado. Sobre, vamos lá, segundo membro sobre primeiro membro. Mas, ei, então sobre quem? A concentração mal litro do CO ao quadrado vezes a concentração mal litro do O2. Isso aqui eu poderia te dar valores nos exercícios depois, mas, em suma, é isso. No equilíbrio homogêneo. E na Kp também, gente, olha que barato, ó. Você vai fazer pressão do CO2 ao quadrado. Tá vendo? Aqui eu tô botando só P. Podia botar parênteses. Sobre pressão do CO ao quadrado vezes pressão do O2. Aí você deve estar pensando assim. Caramba, que coisa óbvia. É tudo igual. Só que no equilíbrio heterogêneo, gente, é diferente. Então, vamos pontuar, porque a aula pontuada é aquela que organiza a tua cabeça. Quando o equilíbrio é homogêneo, para Kc. Se for homogêneo, entra todo mundo. Pode ser todo mundo líquido. Pode ser todo mundo gasoso, tá? Só não entra a água, gente, quando ela tá no reagente. Porque a água no reagente, ela é só solvente. Deixa eu te mostrar isso. Éster. Quero fazer hidrólise. Que é assim, ó. Éster. Líquido. Mais água líquida. Produzindo quem? Você lembra essa reação do segundo ano. Álcool líquido. Mais ácido carboxílico. Também líquido. Equilíbrio homogêneo. Só que nesse caso, gente, a água aqui não vai entrar. Sabe por quê? Porque ela é solvente. Água no reagente não entra porque ela é solvente. No produto entra, porque ela foi produzida no processo. Fica esperado. Bem, equilíbrio homogêneo no cálculo de Kc. Entra todo mundo. No cálculo de Kp, gente, só entram as substâncias gasosas. Por exemplo, se eu tivesse esse equilíbrio aqui, olha só. Reparou que a Kp para essa reação do CO2 é igual a Kc? Tá vendo, ó. Mas não teria Kp para essa reação aqui, gente, ó. Essa reação éster mais água, ela não teria Kp. Sabe por quê que não há Kp para essa reação, gente? Porque apesar de homogêneo, todas... Olha eu pegando o mouse laranja. Amarelinho, ó. Todas as espécies estão no estado líquido. E o líquido não exerce pressão sobre o sistema. A não ser que seja um líquido de alta pressão de vapor, mas aí é outro problema. Por enquanto, não se preocupe com ele. É uma exceção para a gente discutir lá em propriedades coligativas, nossa quinta ou sexta unidade. Tá bom? Então, pontuando de novo. Equilíbrio homogêneo. Equilíbrio homogêneo. Kc, entra todo mundo. Kp, só gás. Agora é que é o problema. E aqui eu fecho a minha aula de hoje para você e vou mandar os exercícios. Não vou conseguir fazer hoje, mas eu te mando para casa para que você possa, semana que vem, discutir porque eu vou continuar com a matéria, tá, gente? A gente vai seguir. Olha só, quando o equilíbrio é heterogêneo, o que é equilíbrio heterogêneo? Mas aí, coexistem substâncias em diferentes estados físicos. Nesse caso, adote o seguinte critério, gente. Pra Kc, você somente vai considerar as substâncias que se encontrem no estado gasoso e, gente, as espécies dissolvidas ou dissociadas, ou seja, as que tiverem, gente, aquoso, entre parênteses. Mas aí, não entendi. Olha só um exemplo, pessoal. Olha só, quer ver? HCl, gasoso, eu coloco o HCl em água, vou colocar água em cima da seta porque ela é solvente, tá? E vai dar, gente, H+, aquoso, mais Cl- aquoso, tá vendo? Esse equilíbrio é do tipo heterogêneo, ó, gasoso, aquoso. Mas como a Kc em equilíbrios heterogêneos, gente, você considera quem? Os gases e os aquosos. Então, a Kc aqui vai ser assim, gente. Olha só, quer ver? Kc vai ser segundo membro. Vamos lembrar de novo pra ficar didático pra você, ó. Segundo membro, tá aqui, ó. Sobre primeiro membro, senhores. Então, a Kc aqui, ela vai ser o quê, gente? Ela vai ser, ó, vai ser segundo membro, concentração mol litro do H+, vezes a concentração mol litro do Cl-, elevado a quanto mais aí? A 1, né, gente? Aqui é 1 e aqui também é 1. Lembrando, se fosse 2, eu botava 2 lá. Sobre a concentração molar do HCl, que é gasoso. Reparou, entrou, entraram os gases e entraram os íons em solução aquosa. Sacou, gente? Já, se eu fosse fazer a Kp para essa mesma reação, sabe o que aconteceria? Não entraria. Gente, muita atenção agora. Não entraria, só entra, no caso de Kp, em equilíbrio heterogêneo, Kp, na verdade, só entra gás em qualquer equilíbrio. Só vai entrar o gás. E o único gás aqui é que é em mouse amarelo, gente, ó. O único gás aqui é o HCl. Sabe o que seria o valor dessa Kp, gente? Seria assim, ó. Concentração do H+, 1. Concentração do Cl-, 1. Concentração do HCl. Você vai colocar aqui a pressão dele, né? Kp, pressão. Do HCl. P do HCl. Foi? Ah, mas ei! Eu tenho certeza. Não entendi por que 1. Na verdade, gente, quando é constante, né? A gente considera, quando aquele cara não exerce pressão sobre o sistema, é como se eu multiplicasse o sistema por 1. Então, matematicamente, a gente considera assim. Eu queria escolher só uma outra reação. Vou criar uma página black, né, para a gente. Para a gente fazer mais uma reação, aí eu começo. Vou escolher essa reação aqui. Carbono sólido. Mais O2. Gasoso. Dando e voltando, CO gasoso. E a outra reação que eu quero, gente, é a reação de obtenção do ferro metálico. Eu gosto dessa reação porque o Enem tem cobrado muito, que é a formação do ferro nas siderúrgicas, né? O Brasil exporta aço. Aço é uma liga de ferro, com alto teor de ferro. Então, quero ter essa reação assim, gente. O ferro é obtido a partir do minério de ferro. Isso aqui dá morte para um monte de assunto. Mariana, eu teria muita coisa para falar aqui. Mais carbono sólido. É chamado de COC na indústria. Dando ferro metálico, ferro sólido. Mais CO gasoso. Está vendo? Gente, olha só. Como é que seria a expressão da KC para esse sistema? Repara bem, ó. A KC aqui vai ser o quê? Segundo membro. Sou primeiro membro. Então, a KC vai ser a concentração mol-litro de quem? Do CO. Sobre quem? Mas, ei. A concentração mol-litro do O2. Mas, ei. E a concentração mol-litro do carbono? É um, gente. Ele é constante. Ele não vai exercer. Ele não vai ser dissolvido para alterar a concentração. É como se eu tivesse um copo com água e colocasse uma pedra. Qual a concentração mol-litro ali na água da pedra? A pedra não dissolve. Se fosse sal, eu dissolveria. A KP, a mesma coisa, tá, gente? KP seria igual, só que eu botaria parênteses CO. E aqui, parênteses do O2. Agora, mas ei. E essa reação aqui de novo? Segundo membro, pessoal. Sobre primeiro membro. Gente, eu quero só salientar que nós estamos, por enquanto, treinando a parte básica. Então, vamos lá, gente. A KP, concentração em função das pressões. Ó, ferro, gente. 1 não exerce pressão. Reparou? Aqui também, seria 1, né? Vezes quem, gente? A pressão parcial do CO. Ó, parênteses do CO. Pode colocar o P ou parênteses. Aqui, gente, sobre quem? 1 do ferro, ó. Vezes quem? Vezes 1. Tá ligado? Então, fica esperto com isso. Tá ligado, gente? Tranquilo? Quero uma mais legal. Que vai ser assim, ó. Gente, HCl gasoso. Sobre, dando e voltando, H+, aquoso. Já falamos dela no exemplo anterior, mas eu quero agora comparar as duas coisas. Gente, como é que seria a Kc? Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é o equilíbrio homogêneo e heterogêneo. É heterogêneo. Se é heterogêneo, como é que é? Kc. Então, gases e aquosos. Kp é só gás. Então, olha só, gente. Na Kc vai entrar o H+, segundo membro. Vai entrar o Cl-, segundo membro. E vai entrar o HCl. Tudo bem? Entrou todo mundo. Já na Kp, não, gente. Na Kp vai entrar só o gás. Então, ó, segundo membro, é aquoso, não entra na Kp. Ó, Cl, não entra na Kp. E a pressão parcial do HCl vai entrar na Kp. E por como é que Kc e Kp, nesse caso, tem uma colocação diferente? Um beijo. Até mais. Tchau, 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 tchau.